O meu nome é Vítor Hugo Pontes, eu sou o coreógrafo do A Ballet Story, que está a ser apresentado no Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. A Ballet Story parte de um libreto de uma obra chamada Zefertino, de David Chesky, um compositor norte-americano. Esta peça surgiu de um convite de Guimarães, Capital da Cultura, 2012, em que me convidaram para fazer um bailado em que tinha como ponto de partida esta obra musical e o libreto que me foi entregue pelo compositor. Eu, quando olhei para o libreto, achei que não queria fazer aquilo e que queria pegar na música e fazer eu o meu próprio ballet, o que não acontece normalmente no ballet clássico. O libreto é entregue aos espectadores, ou os espectadores são conhecedores do libreto antes de virem ver a obra. Aqui, neste caso, eu queria que nenhum deles tivesse acesso ao libreto e que a própria dramaturgia da peça fosse sendo construída através das imagens que nos foram dadas pelo libreto e pela própria música, mas não seguindo uma única história linear, criando a possibilidade de cada espectador construir a sua própria história. Durante o processo, nós lemos o libreto e cada música corresponde a um momento específico da peça. E há personagens e cada um deles foi assumindo mais que uma personagem ao longo da peça. Sendo que eu ia direcionando quem fazia cada momento, mas não queria que se tornassem personagens estancos. Eles não fazem um personagem... foi um live motivo para construir uma coisa. Não é que me interesse que o público veja isso. Isso foi o processo de construção. Assim como o processo dramatúrgico da própria obra, a questão de, em momentos, haver um solo, em momentos, haver um outro solo, um duo, isso estava estipulado na própria partitura e no próprio libreto. Agora, que personagens são aquelas, se é um príncipe ou uma princesa, ou se são dois seres humanos, um homem e uma mulher a dançar juntos, eu interessa-me mais esse lado do que propriamente o príncipe e a princesa. Acima de tudo, é um espetáculo para todas as idades. A música foi composta, o bailado de Zafartina, é um bailado de conto de fadas, que há um príncipe, há uma princesa, há um rei, há uma rainha, há um monstro, há um mundo todo mágico. Eu não queria de todo fazer uma peça para crianças, queria fazer uma peça que chegasse a todo o público. Acima de tudo, senti uma relação, ou uma reação muito calorosa do público. Foi curioso que foi a primeira vez que, durante o espetáculo, houve uma salva de palmas a meio, o que nas outras apresentações não tinha acontecido. E o facto de ter terminado e as pessoas ficarem todas em pé e a baterem palmas, para mim, emocionou-me.